Olá, sejam bem-vindos a esse apartamento da rua Ator Paulo Gustavo. Sou o Tarcísio Melo, fotógrafo imobiliário, e vou apresentar esse vídeo aqui pra você. Aqui você tem a sala do imóvel, uma sala em formato em L, porcelanato na sala, bem bacana. É um apartamento que tem uma proporção grande, um tamanho bem legal. Tem algumas opções de imobília que vão ficar. Tem ar-condicionado aqui na sala, à vista. Aqui embaixo, Ator Paulo Gustavo. Isso aí, é uma rua bem legal aqui em Niterói. Se você não é de Niterói, tá vendo esse vídeo pela primeira vez. Uma rua bem legal aqui. Você tem aqui essa parte de sala de jantar, sala de TV, que eu mostrei, e à vista. Esse é o primeiro quarto. Olha o tamanho do quarto, que legal. Tem ar-condicionado, e além do ar-condicionado, tem armário planejado. Atrás de mim tem persiana, grade de proteção na janela, e à vista praticamente idêntica da sala. Aqui nós temos a suíte. Suíte você tem cama de casal, umas gavetas embaixo da cama de casal. Atrás da cama de casal também tem um espaço ali para você poder usar. Um armário planejado bem grande. Tem essa cômoda aqui. Banheiro com boxe blindex, chuveiro elétrico, sanitário, do XGN. Aqui a pia em mármore, armário embaixo, espelho. Tem umas fratilheirinhas ali do lado do espelho e iluminação. Vou mostrar para você agora o banheiro social. Fica bem aqui também. Pia em mármore, armário embaixo da pia, espelho, boxe blindex, com chuveiro também elétrico. E o terceiro quarto, todo planejado, bicama. Uma terceira cama aqui. O homeschool, armário planejado também, ventilador de teto, TV. E esse quarto tem a vista para a parte interna do condomínio. Vamos à cozinha? A cozinha tem bastante coisa boa também. Eu gosto de apartamento que tem essa porta aqui, que dá mais privacidade. Se você estiver recebendo alguns amigos, jantar e tal, você consegue fechar ali. Deixar sua família em um ambiente mais privativo. Cozinha, pia em mármore, em L, armário embaixo, em cima da pia. Já tem forno, micro-ondas, fogão, coifa, geladeira, freezer, filtro. Aqui uma mesa. Essa mesa aqui você consegue esticar ela também. Na área de serviço, máquina de lavar tanque. Faral de teto. E desse lado, banheiro de serviço com boxe e tudo. Grande, né? O banheiro de serviço. Olha o quarto de serviço. Foi revertido numa dispensa por causa do armário. Mas é o quarto de serviço com tamanho legal também. Para várias informações, botãozinho azul. Você vai clicar aqui embaixo e vai agendar uma visita com um dos nossos corretores quinto andar. Tchau, tchau.